No vídeo de hoje vamos conhecer o GEMINI-S, um gabinete midi-tower da Cougar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Drico Tech, seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza. Primeiramente, eu devo informar que o vídeo de hoje é parte 1 de 3 vídeos que eu trarei. Afinal, hoje estamos aqui com o computador de meu irmão, que a gente montou recentemente com o kit Cougar. Nós trocamos gabinete, watercooler e os fãs. De gabinete nós temos aqui o GEMINI-S, portanto, hoje vídeo 1. E esse gabinete está equipado com watercooler ELO 360mm RGB, que será o vídeo 2. E temos um kit de 3 ventoinhas RGB de 120mm, que é o Cougar SPB120 PWM, que será o último vídeo dessa trilogia. Eu não vou mentir que eu fiquei um pouco com inveja do resultado final desse gabinete, a ponto de pensar até em trocar todo o meu sistema ou até mesmo montar um novo PC full Cougar. Além disso, eu fiquei surpreso com a qualidade dos produtos, alguns recursos presentes nesses itens e itens extra que a Cougar disponibiliza. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer aqui o gabinete GEMINI-S. Mas antes, se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações clicando no sininho e, é claro, deixa aquele like. Seu like é super importante para o crescimento do canal e isso me ajuda demais até trazer novos vídeos. Mais e mais usuários estão procurando gabinetes de jogos com alta capacidade que ofereçam uma estética muito elegante. O gabinete Cougar GEMINI-S segue esses dois preceitos. Além de suportar placas-mães AT e ATX, um dos aspectos mais marcantes desse chassi está na parte frontal, onde nós encontramos essas faixas de LED RGB que são capazes de reproduzir até sem efeitos de iluminação pré-definidos através aqui desse controlezinho associado ao Cougar Core Box que encontramos no watercooler e no kit de esventuinhas. Mais na frente eu vou falar um pouco mais aí sobre a iluminação no gabinete. Vamos falar agora sobre as características externas desse gabinete para jogos, começando aqui, obviamente, pela parte frontal. Apesar de ser uma frente muito bonita, tem uma única coisa que eu não gostei. A frente dele é altamente fechada, então se você quer manter um fluxo de ar perfeito, talvez esse não seja o gabinete recomendado. Ele possui apenas essas duas pequenas aberturas aqui na frente do gabinete e isso pode limitar bastante a quantidade de ar frio que entra no gabinete para refrigerar todos os seus componentes internos. Então se você já está em um ambiente que não tem muita refrigeração, que não tem um ar-condicionado, para tentar dar uma ajuda a mais, talvez seja um gabinete que não seja ideal para você. Como o meu irmão usa o PC com ar-condicionado ligado, nós não tivemos problema de temperatura alta. O sistema dele consegue ficar com temperaturas até mais baixas do que o meu, mas eu também preciso trocar a pasta térmica do meu. Mas o computador não está sofrendo tanto com temperaturas altas. Na lateral ele possui uma janela de vidro temperada que é fixada por parafusos. Nós temos aqui quatro parafusos que podem ser removidos até mesmo com o dedo. Então aqui já está solto. E o vidro lateral desse gabinete, ele é um pouco escurecido, não é totalmente transparente, mas ainda assim dá um aspecto muito bonito ao gabinete se você possui iluminação RGB. Como sempre, devemos ter muito cuidado ao manusear o vidro de qualquer gabinete que seja. A parte superior do Gemini S acomoda até três ventuinhas de 120mm ou duas ventuinhas de 140mm, assim como o Watercooler de 120, 140, 240, 280 e 360mm. E como eu falei no início, nós optamos por instalar o Watercooler Kuga Elor 360mm. Ainda sobre a parte superior, na parte externa superior, nós vemos que ele possui um filtro de poeira do tipo magnético que podemos remover para limpar facilmente. E nós temos espaço na parte traseira para instalar uma ventoinha de até 120mm. No caso, esse gabinete já vem com a ventoinha de 120mm pré-instalada aqui na parte traseira, só que não é uma ventoinha RGB. A gente acabou tirando para poder instalar todos os componentes e a gente acabou não colocando de volta. Mas ele já está providenciando mais uma ventoinha RGB da Kuga. Não sei se vocês conseguem perceber, mas possui uma certa anúnura na parte onde a gente faz a instalação aqui da ventoinha. Isso aqui te permite você ajustar a altura da ventoinha. Além disso, na parte de trás do gabinete nós temos 7 slots PCI Express com sistema de ancoragem de segurança. Esse gabinete foi construído com a intenção de suportar hardware de grande porte. Internamente, ele suporta a placa-mãe do tipo EATX e CAB, que são os dois maiores formatos que a gente encontra aí no mercado de placa-mãe. Além disso, suporta placas gráficas de até 410 milímetros de comprimento. Ou seja, se ele quiser instalar um RTX 3090, ele consegue. Ainda sobra espaço. Se ele quiser utilizar também um Ayer Cooler, um Cooler de CPU com até 175 milímetros, também tem compatibilidade. Só a nível de curiosidade, ele tem instalado aqui uma X299, designada X da Gigabyte padrão ATX. Placa de vídeo é a minha antiga 1080 Ti. Para quem já viu meus vídeos sobre meu setup gamer, deve lembrar dela. E ainda tem um bom espaço para fazer muita coisa aqui dentro, mano. Tem muito espaço ainda nesse gabinete para o que ele quiser fazer. A fonte de alimentação, ela fica separada dos outros componentes, ela fica aqui embaixo dessa capa. E acima desse cover que às vezes evita que o calor da fonte de alimentação suba, nós encontramos aqui duas baias para discos SSDs. E aqui no canto a gente tem mais um suporte adicional para ventuinhas de 120 milímetros. Embora a sua instalação, ela não seja tão interessante, tão necessária. Como vocês podem ver na parte frontal, há suporte para até três ventuinhas de 120 milímetros. Infelizmente não possui suporte para ventuinhas de 140. E também nos oferece espaço com esse acabamento aqui que resta para a gente estar instalando um radiador de refrigeração líquida de 360 milímetros. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de trás da bandeja da placa-mãe, mostrar para vocês o espaço. Alô, MS1BR, eu acho que meu irmão está precisando da sua ajuda, hein? Bom, o computador está sim sem cable management nenhum, porque meu irmão está vendendo placa-mãe, memória, processador. Por isso a gente não arrumou os cabos, porque terei que fazer novamente em breve. Então a gente optou por deixar essa bagunça mesmo. A parte de trás é uma tampa de alumínio toda fechada, então ninguém vê e não tem problema. Por sinal, se alguém tiver interesse em estar adquirindo os componentes dele, de estar sabendo o preço, o Instagram dele é esse aqui, tem também na descrição. Componentes, placa-mãe, X299 Designary da Gigabyte, com 32 GB de RAM da HyperX 2133 MHz, processador, se eu não tenho enganado, é um i7-9700K. Por trás de toda essa bagunça, nós conseguimos instalar até 4 unidades de SSD, além de também podermos usar as baias de HD para instalar mais 2 SSD. Então, ou 2 HDs ou 2 SSDs nas baias de 3.5 polegadas. Esse gabinete, caso você vinha instalar primeiramente a placa-mãe para depois o SSD, ele te impossibilita de instalar o SSD aqui nessa parte. Você precisa instalar primeiro o SSD para depois instalar a placa-mãe. Então, Kuga, não seria mais fácil colocar um sistema de trilho, um sistema parecido com encaixe aqui que a gente tem na capa da fonte de alimentação. Não é só o GEMINES que tem esse problema. Teve um outro gabinete que eu trouxe aqui, que também é a mesma coisa. Não tem nada dizendo no manual que teria que tomar cuidado com isso. A gente instalou a placa-mãe porque, normalmente, pelo menos eu, é uma das primeiras coisas que eu faço, é instalar a placa-mãe ou a fonte e não SSD. E aí a gente instalou a placa-mãe, botou a placa de vídeo, botou tudo, na hora que foi instalar os discos, viu que não dava. A gente decidiu não desmontar. Então, pô, tenta melhorar aí para a próxima. Me desculpe, mas é ridículo isso. Bota um sistema de parafusinho de dedo que ele fique preso, alguma coisa assim. Mas precisar instalar primeiro o SSD para depois a placa-mãe, ou pelo menos bota no manual. Ó, que interessante. Você vai fazer o quê? Usar aí 20 caracteres. Então, por favor, vamos tentar mudar isso aí para os próximos lançamentos de gabinete. Beleza? Conto com vocês. Vamos continuar falando do gabinete, mas deixa eu tirar essa parte feia daqui, né, da vista de vocês. No mais, esse gabinete, o GEMINES, no total, ele nos oferece a possibilidade de instalar até 6 unidades de SSD e mais 2 unidades nas baias de HD. Portanto, esse chassi, ele nos dá espaço para até 8 unidades de armazenamento. Irmão, é armazenamento pra caramba! E agora vamos falar sobre iluminação. O GEMINES, ele apresenta sistema de iluminação integrado Trelux, que é exclusivo da Kuga. Esse design avançado permite exibir 14 efeitos de iluminação incríveis sem instalar nenhum dispositivo adicional no case e controlá-los através de um botão integrado. O Trelux, ele também pode trabalhar conectado ao Kuga Core V-Box V2 ou uma conexão de 5 volts da placa-mãe compatível para a sincronização de iluminação de todo o seu sistema. O GEMINES, ele é certificado com compatibilidade com ASUS RO-Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome Sync e muitos outros. E uma coisa muito importante sobre o sistema de iluminação da Kuga que eu fiquei extremamente feliz é que não tem essa de ah, se você adquirir 3 ventoinhas SPB e adquirir 3 ventoinhas HPB, eles não vão sincronizar porque tem que ser o mesmo modelo de ventoinha ou porque o Hub, ele não aceita ventoinha diferente como é no caso da Corset, que eu tenho que ter exatamente as mesmas ventoinhas ligadas no mesmo Hub porque se for ventoinhas diferentes, elas não apresentam o mesmo efeito de iluminação ou porque o Hub, ele não funciona com ventoinha diferente ligada neles. Então, obrigado Kuga por facilitar as nossas vidas. Eu não cheguei até estar a iluminação ligada nos 5 volts da placa-mãe mas através do Kuga Core V-Box nós temos 100 efeitos de iluminação tudo controlado através desse controle. Eu posso fazer um vídeo mostrando todos os 100 efeitos basta deixar aqui embaixo nos comentários que eu trago esse vídeo. E agora vamos falar sobre o painel de entrada e saída frontal que veremos da esquerda para a direita. Começamos com um botão que nos permite controlar a iluminação RGB que integra o chassi. Temos um conector de 3.5mm para o microfone e outro para os fones de ouvido. Ele tem uma porta USB 2.0 e duas portas USB 3.0. Então, essa é uma configuração bastante padrão que a gente vê na maioria dos gabinetes aí. Obviamente, o último botão é o botão de liga e desliga. Esse gabinete está na faixa aí de R$450 a R$600 e tratando-se de um gabinete Midi Tower ele traz bastante espaço. Os únicos pontos negativos que eu trouxe sobre ele que eu percebi até o momento que a gente está com esse gabinete é o espaço limitado aqui para a entrada de ar e o fato de que você precisa instalar primeiro o SSD para depois instalar a placa-mãe. Tirando isso, esse gabinete me impressionou bastante com o espaço dele. Oito slots de armazenamento para estar colocando os seus SSDs. É armazenamento demais. O espaço que ele tem para botar refrigeração, as ventoinhas, os radiadores também me impressionou bem e, claro, a iluminação desse gabinete que é excelente. Olha isso, eu posso até controlar. Está subindo. Eu quero que ele desça. Olha lá. Velho, eu gostei demais desse gabinete. Tem várias cores, vários efeitos, sem efeitos de iluminação. Então, infelizmente, eu acho que você não pode estar configurando os efeitos através de software. É só através aqui dos efeitos pré-configurados mesmo. Mas sem efeitos, mano. Tem um efeito automático, que é esse aqui que eu mais gosto, que ele vai passando todos os sem efeitos de acordo com o tempo. Eu achei sensacional. E veja que está sincronizado com tudo. As ventoinhas, a bomba. Essa bomba, por sinal, é muito linda. E é o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para o canal. É sobre o Elor 360. Bom, mas é isso aí. Por hoje é só. Em breve estaremos a parte 2 falando sobre o Water Cooler e a parte 3 falando sobre o kit SPB de ventoinha RGB. E se vocês pedirem aqui nos comentários, eu trago o vídeo mostrando todos os sem efeitos de iluminação que nós encontramos aqui no KugaCore Box V2. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já esmaga o like. Isso ajuda demais o canal a crescer. Isso me motiva. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo. Vai recomendar para outras pessoas. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, considere se inscrever. Ativa também as notificações para você não perder nenhuma novidade do que eu tenho trazido aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser sugestionar algum produto para eu trazer aqui para o canal, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, no meu Instagram e no meu Telegram que está aparecendo aqui. O sinal é esse grupo do Telegram. A gente pode trocar ideias, bater papo, tirar dúvidas. Aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso não custa nada e ajuda demais a divulgar meu trabalho. Bom, mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Drico Souza. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri